Enquanto lá dentro se davam os últimos retoques para uma noite que se previa ser longa, cá fora, e ainda há várias horas do concerto, a ansiedade e a festividade já era muita. Eu tenho fé em Deus, por mais que a minha vida não queira sorrir, eu acredito nesta luz que tenho em mim, que me ilumina e me faz vencer. Sou fã dela, eu e aqui as minhas irmãs e a minha filha, para todo o lado que nós podamos ir ter com ela, a gente vai. O que é que espera deste concerto? Ui, vai ser uma coisa sem explicação, vai ser lindo, lindo, lindo. As expectativas eram grandes e a sala rapidamente ficou cheia, com uma plateia de várias gerações. O que nos traz ao Coliseu somos fãs da Maria Lisboa, gostámos muito da cantora, acompanhámos-la sempre para vários sítios em que ela vai, vários espetáculos. Somos um grupo de 12 amigas, em que temos muita consideração por ela, gostámos muito dela como artista, e então fizemos questão dela vir aqui ao Coliseu, de a vir apoiar nesta Gala da Maria Lisboa. Gostámos muito dela, tenho este livro que foi oferecido por ela e é autenticado, e por isso viemos hoje para apoiar. O facto de ser um espetáculo no Coliseu tem um significado diferente? Sim, tem um significado diferente, é uma sala mais emblemática, é o Coliseu, é uma grande gala, por isso este mediatismo todo e estas pessoas que aqui estão para apoiar, sem dúvida. E é com glamour e emoção que Maria Lisboa, uma das vozes mais reconhecidas e estimadas do público, comemora 40 anos de carreira e pisa pela primeira vez o palco do Coliseu do Porto. Sim, com certeza se vai ser o espetáculo da minha vida, porque ficará marcado para sempre. Se tu estás a falar nisso, eu emociono-me e não sei, não sei, não sei. Porque este espetáculo é certamente o espetáculo da minha vida, vai marcar para sempre a minha vida. Num concerto intimista com uma sala completamente esgotada, Maria Lisboa recebeu flores, aplausos, cartazes, tudo aquilo da que 40 anos de carreira dá direito. Como sabes, a vida do artista não são só coisas boas, e principalmente, eu falo por mim, a vida não me foi fácil, não me foi nada fácil para chegar até aqui, sofri muito, muito mesmo. E como sabes, manter uma carreira de 40 anos é muito difícil, e mais mulher é muito difícil, porque é preciso ser persistente, é preciso ter amor, muito amor à perfeição, muito amor ao público para não desistir. E tu sabes melhor que ninguém o que aconteceu na minha vida, e não é fácil. A minha voz treme, mas eu vou ter muita fé, sou uma mulher de fé, vou continuar a ter fé até ao fim. E não é fácil, como sabes, a carreira, são 40 anos, há muitas passagens, há muitas lágrimas, porque eu chorei muitas mesmo, há lágrimas de sangue, há muitos sorrisos, há gente que me marcou, e ficou no meu coração para sempre, gente que me marcou profundamente. E portanto, eu penso que isto não é para mim, isto não é para mim, isto é para os meus fãs, é para as pessoas que gostam de mim, não é nada para mim. O espetáculo foi dividido em três partes, música ligeira, fado e folclore. Cássio foi o convidado especial da anfitriã da noite. Cássio, é uma grande responsabilidade estares ao lado da Maria Lisboa nesta noite? Claro que sim, por vários motivos. Primeiro, porque é o culminar dos 40 anos de carreira, e depois, porque ir a estar de tantos colegas que ela tem ao longo destes anos de carreira, ela escolheu o Cássio, não sendo um dos artistas mais mediáticos, escolheu-me a mim, porque nós, para além de colegas, somos amigos. No fim, as opiniões eram unânimes. Para os admiradores de Maria Lisboa, a cantora deu um espetáculo memorável. Olha, achei-me magnífico, é de recomendar, e era o que eu esperava, era um bom espetáculo, porque dela só podia ser um bom espetáculo. Divertivo? Muito, e adorei, e é para repetir, a próxima vez que ela venha, cá estarei novamente. Mas para ti, Maria, eu desejo as maiores felicidades do mundo, e este vai ser o primeiro de muitos, muitos concertos que tu vais dar, e que vais encher, com certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL